Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera a gente tá aqui com uma escadona de anjo Eu tô aqui com o João e com o Inês pra jogar essa escadona Só que eu tenho que falar pra vocês antes das regras As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso, é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Ó, eu quero saber se esse anjo voou primeiro de tudo Porque toda vez que a gente vai jogar alguma coisa que voa Não dá certo, você tá ligado, né? A gente rouba quando voa Esse anjo é falido Esse anjo não voou não? Ah, entendi Esse anjo foi chutado, céu Meu Deus, a gente tá falando de Eu nem vou falar o anjo que foi chutado, céu Se não Ih, Rafael, vai dar ruim Vai dar ruim se eu falar Esquece, gente Esquece da mente Esquece Nossa, pior, né? Esquece de falar Não, na verdade tem o Castiel, né? Do Supernatural que foi chutado do céu É, tem o Castiel Porque ele foi ajudar os irmãos do Winchester Nossa, eu sou um grande nerd, né? Vocês estão percebendo? Ah, eu também assisto isso aí também É muito bom essa série Ah, eu assisto tudo, você não tá entendendo Eu faço a mínima ideia do que vocês estão falando Sabe o que eu tô falando, João? Não Uma coisa que eu tô na sua conta Ai, desculpa aí, Edu Desculpa aí Não, não vou desculpar, não Eu não consigo enxergar nada durante 10 segundos Morri Acontece isso, o Inês, sabe? Tipo, você tem miopia, então é normal É normal você não conseguir enxergar nada durante alguns segundos Toda a minha vida, eu nunca enxerguei nada Toda a sua vida, exatamente Miopia, gente Como que é ter miopia, Inês? É tipo assim Você enxerga de perto e mais de longe não Oh! Tá onde você surgiu, Filipe? Ah, mas cadê esse anjo que não voa? Você não quis me desculpar, Edu? Fiquei chateado Ah, ficou chateado? Tá bom, Inês, continue Ignorar o João Continue aí, por favor Sua explicação sobre miopia Eu ia ignorar ele Então, miopia você não enxerga de longe Só de perto Embaça? Tudo embaçado, tudo sem foco É tipo aquelas câmeras Aquelas lentes de câmera Tá ligado, sabe a câmera quando tá desfocada Que você não enxerga nada? Sim, sim Mas sou eu o tempo todo Tô entendendo Já deixamos o João no vácuo bastante tempo? Cadê? Ele tá sozinho lá? Eu tô Tô pegando madeira aqui Porque é a única coisa que tem pra eu fazer Engraçado que Engraçado que o fone dele é tão bom Que eu falo, eu escuto eu e ele Ele fala e eu escuto eu e ele Entendeu? Caraca O teu é novo mesmo, hein? É um retorno bruto Ué, como assim? O seu fone tá estragado, João Não tá estragado nada, não Tá loucão, tá loucão Tá loucão Tá, mas tá bom Eu vou mudar de assunto aqui rapidinho Eu tenho que compartilhar uma coisa aqui com o pessoal da Escadona Que o pessoal da Escadona não sabe O que você acha de compartilhar, João? Eu acho que seria uma boa Então Sabe esse Enê Esse menino aí Alegre E carismático Com essa vozinha Tudo super fofinho e tal Então O Enê agora Ele deu de bebê, gente Você acredita nisso? Bebê? Agua De bebê Eu já conversei com o pai dele Com a mãe dele Estamos fazendo um baixo assinado Pra ele voltar pra São Paulo Porque a gente não tá querendo mais ele aqui em casa Desse jeito Ele tá perdendo o controle Eu não gostei nem um pouco Eu gostava muito dele Entendeu? Mas agora ele acabou fazendo isso Tá chateando todo mundo A família dele A nossa família aqui Então Ele tá acabando com tudo, gente Minha mãe chora todos os dias Todos os dias Eu também tô chorando Todos os dias Eu não consigo parar Não consegue parar com o que? Com meus problemas Cala com seus problemas Eu sou um cara cheio de problemas O Enê Entenda, Enê Você vai parar na marra Gente A gente vai fazer o Enê parar de beber na marra Toda vez que o Enê beber E vocês ficarem sabendo Vocês dão um dislike no vídeo dele Todas as vezes Todas as vezes Estou brincando Estou brincando, gente, tá? Não é pra levar a ser Não é brincadeira Vamos continuar cascadona aqui Imagine Não, o pessoal é bem doido O pessoal dá mesmo Like Ai, eles vão olhar a minha vida E tudo que é lugar agora Acabou, pronto Agora só vai dar Enê pinguço aí no chat Enê pinguço, cara Não, 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 não Não, não É bebê Ele falou bebê coque e tal Isso que eu tô ficando muito Falta de soldado Vai nesse lugar agora, sua cara Do que? Você é pinguço? Eu sou pinguço Você tá mentindo Na cara dura É isso mesmo? Ah, tem um anjão aqui É moderado Oi, ele morre Oi, Edu Oi Você sabe O primeiro sintoma De um viciado É negação, né? Que isso, mano? Que assudência Que riscadona, gente Tá vendo? Tá vendo, Inê? Não, a gente vai salvar você, Inê Nós somos seus amigos Vamos salvar você Dessa coisa ruim Que você tá dominando a sua mente Não, Inê, você não tá Sem sombra de dúvidas, Inê Você é um cara muito gentil Um cara muito gente de boa Pra acontecer isso com você Sério mesmo Caraca Eu tô me sentindo aqui Que era uma desesperação, tá ligado? Tá, tá, tá Chega, chega, chega Chega de brincar Vamos jogar logo esse negócio aqui, ó Tô afim de matar pessoas Como o Inê, assim, ó Que está ali do lado Aquele monte de morcegos Ah, ele morreu sozinho Caraca, eu morro sozinho Eu sou ruim já Oi Caraca, eu nunca fui salvo Por ter falta de sorte Eu consegui Hã? Você viu isso aqui? Sim, sim, fica aí Eu vi, eu vi Eu vi, né Eu vi Eu vou começar a falar com o Inê Porque toda vez que eu falo O áudio ele corta Ele não consegue mais falar nessa blanda Ele tem um sério problema Que ele não cai na boca Entendeu? Então é um jeito fácil De controlar isso dele Muito obrigado, Skype Por salvar a gente Desse menino cruel Que não cai na boca nunca Ele calou a boca Só porque eu disse Agora ele vai ficar rindo Tá pior, tá piorando Agora eu não falo mais Não falo mais? Não falo mais? Graças a Deus Então é, graças a Deus Graças a Deus Vamos falar só eu Ou seja, o que você está fazendo de bom na sua vida ultimamente? O que você fez? Ah, eu estou Eu? Eu viajei É, depois de viajar Depois de viajar Eu comi, eu dormi Não, não Pelo amor de Deus, Edu Deixa eu só interromper Esse negócio dele comer Por favor Explica para o pessoal isso Só fala dele comer Ele come toda hora Por favor Ele come toda hora, gente Por favor Meu Deus, o bicho parece um urso Ele só dorme e come Vai ter coisa melhor que comer e dormir? Tem O que? Ai, filho da mãe! Nossa, você está ferrado Você está ferrado, João Você está ferrado Eu sou um anjinho bonzinho Eu era cupido Eu ia arrumar uma namorada para você Você nunca namorou Eu já namorei sim Com quem? Ele namorou pela internet Não, não Pela internet, não Pela internet, não Pela internet Pior que eu já namorei Não, pior que eu já namorei De verdade Com quem? Quem que foi? Foi a menina que eu perdi meu bebê Você não é bebê, João? Hã? Você não é bebê? Não, eu perdi meu bebê com 11 anos João beijou na boca com 11 anos? Aham Primeiro que eu Nem sabia beijar, né? Eu não sei nem o que eu fiz Foi horrível Você estava lambendo a cara dela Eu acho que foi mais ou menos isso Eu posso falar a minha primeira experiência de beijo? Qual foi a minha primeira experiência de beijo? Mano, foi uma porcaria Eu fui lá, todo pimposo para dar um beijo na menina Você beijou o cara? Bonitinho, me arrumei Meu Deus do Inei Ô, louco, calma aí Deixa eu falar Você beijou o cara? O Inei, você tinha que ter mais cuidado com essas coisas, mano Não, mas não era cara Filho, nossa, mano Quem entrou no feijão de mim? Sério, eu mesmo? Eu não sei É o Inei, é o Inei É você, é você Você conhece o que eu? Era uma menina com bafo de feijão, velho Bafo? Bafo de feijão? Ela tinha acabado de comer miojo com feijão, mano Ai, que nojo Quem come miojo com feijão? Eu não sei, mas aquela menina comia, velho Que nojo Credo A menina tinha bigode, certeza Não, não, ela era bonitinha Não, não Quem é bonita e come miojo com feijão? Olha a combinação Não, era feia mesmo Não, era feia Eu sou estragado também Não, é que é tipo assim Eu não como feijão, entendeu? Ai, você bota miojo com feijão Já acaba comigo, sério Mano, é um gosto muito ruim Eu lembro disso todo dia Você não comeu, mas você sentiu, né? É, eu senti muito, velho Parecia que eu estava comendo feijão na boca dela Credo, Inei Foi nojento, sério Foi muito nojento Você comeu um caminhão de feijão? Não é possível Só pode Foi muito, muito nojento, eu juro pra você Muito nojento Ai, que filho Oi, eu fui toda arrumadinha Eu tomei banho Eu ia falar a experiência do meu primeiro 2 Mas o jogo matou Então eu não vou falar mais Você vai ficar curioso Ah, não, não Fala, fala, fala Você vai ficar curioso Fala, Edu, fala Todo mundo aí quer saber Tipo assim, no meu tempo Era a escola A escola era aquele negócio Na esquina Você marcava o caminho na esquina E não era você que marcava Era seus amigos que marcavam Então você não sabia muito bem Se a menina ia aceitar ou não Entendeu? Porque eles pegaram e falavam assim Na esquina tá agora Ai você podia tanto ficar lá esperando Como trouxa E não acontecer nada E ela podia vir Entendeu? E foi assim que aconteceu Eu acho que Eu tentei usar língua Entendeu? Mas não deu muito certo Não deu muito certo Agradece Agradece, agradece Não deu muito certo O que? Agradece Primeira vez que língua nunca dá certo Nunca dá Não deu muito certo Não deu muito certo Foi muito Eu acho que foi um pouco nojento E eu fiquei tão constrangido Que depois eu não consegui mais falar com ela Caraca Tipo, eu falei Depois de algum tempo Que a gente já tava mais velho e tal Não, mas você ainda tá no lucro Mas eu fiquei uns três meses Sem falar com ela Não, mas ainda tá no lucro Pelo menos ela não tinha bafo de feijão Nossa, bafo de feijão não rola Tá ótimo Isso aí é pra acabar Nossa, mas eu tinha ido beijar ela com tanto gosto Isso que eu tô falando Foi o BV de verdade Tipo, a primeira vez que você fala Vou beijar Vou beijar de língua Não é igual a do João Contar do João Ficou umas trinta já Igual a do João Como assim? Seu beijo não valeu 11 anos Com 11 anos, João Você beijou o que? Ah, eu não sei Eu só coloquei minha língua na boca Peraí, você namorou a menina com 12 anos Com 11 anos Foi seis meses Seis meses? Com 11 anos? Tá muito bom contar isso Tá muito bom contar isso Não, eu juro Tá muito errado Foi o seguinte Eu era aqueles moleques bem bobão Você sabe que toda vez você vai fazer alguma coisa Ainda é, né? Vamos comer É, isso eu também não posso negar Aí, tipo Eu fui lá, beijei ela E quando eu beijei ela Eu falei, ah, vamos namorar Aí foi isso Ah, beijei, gostei Vamos namorar É, foi isso Só que depois Só que eu falei que eu tava namorando com ela Só que, tipo Eu só vi ela na escola Não falava com ela em lugar nenhum Era época do Orkut Você não falava nem no Orkut com ela? Eu não falava nem no Orkut com ela Tipo, tava nem ligando Tá nem aí pra ela Aí acabou que Um dia eu falei, ah, não quero mais namorar Aí acabou Foi essa a minha história Nossa, João, você tá ferrado aí Caraca, vida louca É, eu tava tentando Mas acabei não conseguindo Porque eu tava aqui muito Ocupado Quebrando a minha lockbox E tentando matar ele Mas ele não caiu no conto Ah, velho Distraí ele com a história Tem mais alguma história aí, João? Tem alguma coisa Tem mais uma história Sei lá, mano A história aí é boa pra você contar Ah, que eu já queimei o transformador da escola Que? Isso, fala Conta, fala Não, a gente não quer saber disso, né? A gente quer saber A gente quer saber De como é a vida do João Porque assim Vamos falar a verdade aqui O João Ele não tem cara de 18 anos Ele tem cara de criança Ele tem cara de 14 Ele tem cara de 14, gente Sério mesmo E se eu falar pra você Que daqui a dois meses Eu faço 19 Meu Deus do céu Você não parece Não Então é isso que buga a gente Entendeu? O João tem cara de De 14 anos Entendeu? E a gente não imagina ele fazendo Tais coisas Tais conquistas Entendeu? Entende? Que isso, Edu? Hã? Tá duvidando do meu potencial? Uou! Não, mulher! Não! Filho da mãe Não, 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 não Ferrou O Inês vai ganhar Pega o João Pega o João Pega o João Pega o João Não, eu não consigo Não consigo Ah, velho, velho, velho Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu já ganhei Eu já ganhei Eu não me chato Eu não me chato A gente ficou tanto tempo Falando sobre essas coisas E acabamos deixando Os podrão ganhar Tá vendo? Eu perdi Eu nunca perco Eu vou parar de falar Sobre essas coisas Vou parar Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece de deixar o like É muito importante E eu tô indo embora Meu nome é Edu Coffi Valeu, follow e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.